Os moradores do bairro Vila Esperança montaram barricadas de uma barraca na esquina da rua João Penso com a rua Natália Vicente Ferreira, trancando o trânsito no local. Tudo em protesto pelo novo alagamento, provocado, segundo eles, por falta de obras estruturais no córrego do Penso. A gente está no interior de uma das casas aqui da rua Natália Vicente Ferreira, no bairro Vila Esperança. Estamos aqui com a filha da proprietária. Quem mora aqui é sua mãe. Isso, é minha mãe. Ela tem uma filha cadeirante. A hora que a água começou a invadir, ela teve que sair com a menina lá pra cima, na minha outra irmã, que lá não pegou a água. E deu pra erguer isso daqui. O resto foi perdido. Foi muito rápido mesmo. Foi rápido demais. Agora, o que conseguiram erguer aí, geladeira, improvisar, tudo aí, foi salvo. Fizemos. Mas muita coisa molhou. Sim, que nem roupa, comida, que é o batom. Que perdeu tudo. Foi tudo. Mas o pessoal disse que encheu assim, talvez por causa do lixo no local, os tubos muito pequenos. É, que eles vieram limpar, que caiu a árvore, que nós já tínhamos pedido pra eles virem tirar um chorão, caiu. A prefeitura veio pra limpar, mas limpou mal e mal. O tubo ficou cheio de galho, sujeira. E agora com essa chuva... Já entupiu tudo? Foi o que bastou? Foi. Os prejuízos foram enormes para os moradores da margem do córrego do Penso. Ana Cláudia, representando a comunidade, desabafou. Nós gostaríamos de um projeto, na verdade, algo que fizesse uma galeria, uns tubos a mais... Aumentar a vazão. Isso, eu acredito que isso é possível, sim. É possível. Então, viesse e fizesse um projeto, mas concluíssem o projeto. Não venham aqui, só falhem e não cumpram. Falhem e montem o projeto e terminem de fazer. Eu vi até que a comunidade aqui está bem irritada. Hoje não é pra menos, né? Porque ter a casa invadida por água, sujeira, lama num dia frio como hoje, gente de idade, criança doente, não é fácil. Teve família que teve que levar os filhos para outros bairros para poder não ver a situação, não entrar em pânico, perderam alimento. A crise que está, já não temos nada, perdemos tudo. Então, por favor, alguém venha, olhe pelo Vila Esperança. O Córrego do Penso é um dos pontos que, de quando em quando, provoca alagamentos, com muito prejuízo para os moradores, que alertaram também para o lixo no canal do Córrego, que ajuda a entupir os tubos, agravando o problema em dias de chuva, como verificado nesta terça-feira em Pato Branco.